Vamos abrir o Jornal das Seis de hoje, desfazendo a notícia que foi dada ontem, aqui como manchete do programa, que foi a possibilidade de lockdown. Isso porque, um dia depois do secretário adjunto de saúde, Petrônio Spinelli, dizer que a medida extrema estava sendo estudada, o secretário titular da CESAP, Cipriano Maia, afirmou que o Rio Grande do Norte tem uma das melhores situações da região Nordeste quanto à pandemia de coronavírus. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa, no final da manhã de hoje. Vamos assistir um trecho. Esse nosso panorama, ele não é dos panoramas mais, digamos assim, ruins em termos do Nordeste. Nós estamos numa posição que nos coloca num patamar tanto de incidência como de mortalidade e letalidade na sexta posição dentro do Nordeste. Situação mais crítica de Pernambuco, seguido pelo Ceará, a Paraíba, que apesar de ter menos casos, mas tem mais óbitos, o Maranhão, que já está em lockdown, né? Alagoas, né? E só temos em situação mais favorável do que nós, a Bahia, o Piauí e o Segipto. Eu morro de pena do secretário adjunto, o Spinelli, porque ele parece, é o velho caso do cego no meio de um tiroteio, porque ele ainda é quem tem disposição de trabalhar, ele é quem tem ainda alguma responsabilidade em relação à saúde pública do Rio Grande do Norte, e ele vive no meio entre Cipriano Maia e Fátima Bezerra. Eu imagino o vazio que esse sujeito não observa quando olha para um lado e vê a governadora, quando olha para o outro e vê o secretário, porque ele tenta de todo jeito tapar os buracos que o Estado deixa, buraco nos leitos, buraco da saúde, buraco em relação a plano, buraco em relação a boatos, a boatos, é de, 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 ontem mesmo o governo solta esse boato, lockdown, deixa a população apavorada. O mesmo boato que soltou em relação à quantidade de mortes agora no dia 15, pessoal, nós estamos no dia 6, dia 6 ou 7? 6? 7. 7, hoje é dia 7, Faltam aí 8 dias para aquela tragédia anunciada do governo e que não existe. Fomos testados no Rio Grande do Norte, menos de 7 mil pessoas, para uma população, 7 mil suspeitos, e para uma população de 3 milhões e 500 mil habitantes. E aí, o preço disso, que alguém está ganhando, e alguém está ganhando muito, é uma quebradeira generalizada do comércio aqui do Natal. O preço disso é um preconceito que se criou, pelo que eu acho que essa luta de classe marxista do governo do Estado, do PT, dos vermelhos, da esquerda, por exemplo, se você ser comerciante aqui na Afonso Pena, você é um marginal. Por quê? Porque a polícia bate. Enquanto isso, no interior, tivemos quatro mortes de violência. Hoje, um policial. Deram um tiro no policial. Levaram o policial baleado. Jogaram o policial na frente do posto de Assamu. O policial, coitado, foi atendido e faleceu. E ninguém fala disso, não. Porque os dois assassinatos foram lá em Martins, o outro assassinato foi lá em Apudi, e a gente fica aqui, com tudo, encobrindo tudo. Fica todo mundo. Ontem, quando o secretário falou, já vi gente defendendo lockdown, lockdown, lockdown. Eu vi a hora passar aqui e fechar todas as portas, ninguém vai poder sair de casa. Tem que fazer aqui como a 96. Cheguei, tem uma caixinha de máscara pra mim. Todo mundo aqui da 96 ganha máscara. Não foi uma, duas, não. Com uma caixinha pra cada funcionário. A gente tá todo mundo protegido dentro do que é regularizado, fazendo o nosso trabalho. E por que outras pessoas não têm direito de trabalhar? Por que as pessoas não têm direito de sair de casa? Enquanto maior a pobreza, mais fácil é de se comprar essa pobreza, mais fácil é de se aprovar a mediocridade. É isso da cena do Rio Grande do Sul. E aí E aí